Olá, terceiro ano, tudo bom com vocês? Agora, na nossa aula de fotografia, a gente vai fazer a correção da nossa atividade anterior, certo? Hoje, 24 de setembro de 2020, vamos lá, então, a correção da nossa atividade em prática. Eu coloquei aqui pra vocês um exemplo, né, sobre a relação com o campo-cidade, como é que funciona. Lembra que eu falei pra vocês que a gente que mora na cidade depende do campo e quem vive no campo depende da cidade? Então, olha só esse esquema aqui, em relação entre o campo e a cidade, então, esse esquema está bem explicadinho aí pra vocês. Então, os produtos que as pessoas consomem na cidade que vem do campo e os produtos do campo que são das cidades. Então, está bem exemplificado aí pra vocês. Vamos, então, a nossa correção. Olha só, quem é quem? Relaciona a segunda com uma de acordo com a primeira. Consumidor. Quem é o consumidor aí? Pessoa que compra mercadorias para seu próprio uso ou a pessoa que compra e depois revende para os consumidores? Vamos ver aí. Consumidor é a pessoa que compra mercadorias para seu uso. E o comerciante é a pessoa que compra e depois revende mercadorias para os consumidores. Na questão 2, além da indústria e do comércio, as cidades, elas contam com o setor de serviços. Escreva o nome do profissional que presta serviços no hospital e no salão de beleza. Vamos lá. No hospital, nós temos médicos, enfermeiros e secretários. No salão de beleza, cabeleireiro, maquiador, manicure. Na escola, quem são essas pessoas que prestam serviços aí? Nós temos professores, porteiro e o cozinheiro. Nas agências bancárias, nós temos o segurança, o caixa, o gerente e entre vários outros também. No transporte coletivo, nós temos o comprador e o motorista, certo? Na questão 3, eu pedi para vocês classificarem cada serviço aí aos seus setores. Setor industrial, comércio e também dentro dos serviços. A letra A está representando a indústria. Letra B está representando o comércio e na letra C está representando os serviços. Então, esses aí são os setores. Então, se vocês responderam, já é para vocês. Caso não tenha respondido, agora é a hora, me pergunto. Então, essa aí é a atividade da nossa aula anterior. Nas nossas próximas aulas, a gente vai iniciar com um novo conteúdo, ok? Bom, por hoje é só a área, vem a questão 4, né? A questão 4, os produtos que são consumidos na cidade. Nós temos verduras, frutas, árvores e piores. E os produtos da cidade consumidos no campo. Então, lembre-se que eu falei para vocês que não quer dizer consumido, aquilo que a gente come, mas que a gente utiliza, a gente tem as cadeiras, os utilizantes, as máquinas agrárias, entre outros produtos, ok? Desculpa aí que eu não estava falando da questão 4, mas façam aí corretamente. Então, essa daí é as nossas atividades. As curiosidades também que eu havia passado para vocês na nossa aula anterior. Espero que vocês tenham entendido aí e possam ampliar esse conhecimento pesquisando na internet e em livros também, ok? Por hoje é só. Muito obrigada e até a próxima aula. Oi, oi, terceiro ano. Estamos começando mais uma aula de matemática. Hoje, sexta-feira, dia 24 de julho. E a gente vem aí continuando com o conteúdo de subtração com reagrupamento e igualdade na subtração. Fazendo as páginas 63 e 64. Estamos também concluindo aí o nosso livro. Então, nessas duas páginas, nós precisamos estar aí colocando a data do dia 24 do sete. Então, bora lá. Agência número 5. Em cada linha, faça um X na subtração, cujo resultado é igual ao resultado da subtração destacada em azul. Então, nós temos inicialmente que observar as destacadas em azul. Essa aqui, primeira, é 120 menos 100. A gente sabe que é 20. Qual dessas duas subtrações também tem aí como resultado 20? Aí, a gente vai tentar fazer uma, uma, uma e a outra. E aí, observar qual vai ter aí o resultado 20. Aqui, quem tiver o resultado 20, tem que marcar o X, tá bom? Então, assim, a gente, de olhar, a gente tem aí, ó, 100 menos 80. É 20, tá bom? Então, a gente tem que marcar o X. Agora, a gente tem aqui essa outra. 300 menos 200, a gente vai ver que é 100. Qual dessas duas aqui dá 100? Aí, a gente vai olhar, analisar, resolver, né? Que, no caso aqui, a gente tem essa 120 menos 20, que é exatamente igual a 100. As outras, vocês vão estar fazendo, pausando e realizando, tá bom? Voltando, a gente tem 150 menos 150. Qual dessas duas? Uma dica que eu dou pra vocês, ó, que 150 é igual a 150. Então, toda vez que a gente tem, assim, dois números iguais, que eles estão se subtraindo, o resultado vai ser igual a zero. Porque, por exemplo, eu tenho 1 e tiro 1, é zero. Então, eu tenho 150 e tiro 150, eu fico com zero. Então, aí, qual seria das opções? 300 menos 300, já que os dois são, aí, iguais. Nós temos, aí, a última aqui, 130 menos 120. Aí, a gente vai analisar qual dessas seria, aí, o resultado de 130 menos 120. observando qual seria, exatamente, aqui, ó, 100 menos 90, no caso aí, que é igual a 10, tá bom? A gente tem, aí, um aprender é divertido na página 62. A gente tem que resolver os resultados. Depois que a gente resolve o resultado, a gente continua, tá bom? Tem uma pergunta aqui, o que é, o que é, que dá muitas voltas e não sai do lugar. Então, a gente precisa resolver as continhas, que, aí, os resultados das continhas, a gente vai informar, aí, qual é, aí, essa, a resposta desse o que é, o que é, tá bom? Então, vamos lá. A gente vai resolver, aqui, o i. Aqui, a gente tem 3 menos 9, deu probleminha, a gente vai lá no coleguinha, pede emprestado, a gente tem o 8, aí, aqui, ficou 7, lá, ficou 13, tá bom? A gente vem resolvendo, aí, 3 menos 9, 4, e 7 menos 4, a gente tem 3. Então, todas elas, você tem que pausar, aí, e estar realizando, tá bom? Voltando aqui, a gente tem aqui, ó, o da letra G é igual a 57, o da letra E é igual a 59, o da letra L é igual a 153, o da letra R é igual a 277, o da letra O é 335. E aí, acertaram? Agora, nós vamos lá, observar qual é a resposta do nosso o que é, o que é, tá bom? Então, aqui, nós temos o primeiro 34, vamos encontrar aqui o 34? Achou aqui, qual é a letra do 34? A letra I, então, a gente vem colocando a letra I, e isso, no caso, para todos elas. Eu vou fazer aqui o do 57 com vocês, tá bom? 57 é a letra G, vamos achar aqui o 57 é a letra G. Pausa aí, e continua para a gente descobrir aí a resposta do nosso o que é, o que é, tá bom? Voltando aqui, a gente tem que, a gente obteve aqui como resposta o nosso relógio. Olha que legal, muito interessante, né? Acertaram? Espero que sim! Agora, a gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente aprendeu aí com o agora eu sei, a gente vem relembrando, tá bom? Aprendemos a resolver subtrações usando a reta numérica, observando que na subtração, vem voltando, vem para a esquerda, tá bom? No caso aqui, o 6 menos 4 voltou às 4 casas, parou na casa 2, então nós temos aqui como resultado exatamente o número 2. Nós aprendemos também a identificar as ideias de tirar, comparar e completar a subtração. Essas são as três ideias que toda vez que a gente lê uma questão e tiver essa ideia ali mostrando para a gente, a gente já vai entender que é subtração. A gente também aprendeu aí a resolver subtrações com regrupamento, trabalhando aí unidade, vendo se deu problema aí na unidade, a gente vai onde? Lá na dezena, mas a gente se deu problema na dezena, a gente vai lá na centena e pede emprestado. E assim a gente consegue estar realizando aí a nossa subtração, tá bom? Nós também aprendemos aí a reconhecer subtrações com termos diferentes e resultados iguais. Mas aparentemente, quando a gente olha, são subtrações completamente diferentes. Mas quando a gente observa aqui, elas possuem o mesmo resultado. Então aí nós aprendemos aí a compará-las, a igualá-las, tá bom? Uma igual a outra. A gente vem concluindo a nossa aula de hoje, onde a gente trabalhou aí relembrando os fatos básicos, a subtração com regrupamento, retirar, completar e comparar, que são as ideias aí da subtração. E a gente também trabalhou a questão de igualdades, subtrações que aparentemente são diferentes, mas que têm o mesmo resultado. A gente pode estar igualando aí as duas, tá bom? Na próxima aula, a gente vai vir aí relembrando o nosso primeiro conteúdo aí do volume dos figuras geométricas, dando aí uma revisada, tá bom? E é isso, gente. Desejo a vocês um ótimo final de semana. E até semana que vem. Tchau, tchau. Olá, terceiro ano. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula em casa. A aula de hoje é correspondente ao dia 24 de sete de 2020. E o nosso conteúdo é cartazes. Hoje nós iremos conhecer como é feito um cartaz para poder divulgar a apresentação de uma manifestação cultural, ou seja, um teatro, uma dança, tá? Ou até mesmo um filme. Então, esses cartazes são cartazes utilizados para este fim, para divulgar a apresentação de um filme, de um teatro, a um espetáculo de dança, certo? E nós vamos estudar na aula de hoje e conhecer como é que surgiram esses cartazes e como eles eram confeccionados, ok? Esse contexto está lá na página 34 do livro didático de vocês e vem comigo para a gente conhecer como é feito esses cartazes. Aqui eu tenho dois cartazes, né? Bem elaborados, bem contextualizados. Um que divulga as aventuras de Dom Quixote, certo? É um local aqui fora de Porto Velho, mas serve para divulgar essa apresentação. Nós temos aqui uma imagem que caracteriza as aventuras de Dom Quixote. Nós temos o local, nós temos o dia e o horário. São informações necessárias para compor esses cartazes. Aqui eu tenho outro cartaz que está mostrando a apresentação de espetáculo infantil chamado Chapeuzinho Vermelho, né? Então nós temos aqui uma imagem de fundo representando. Nós temos o nome do espetáculo bem chamativo, bem expresso, certo? Nós temos o local, o dia e o horário, além dos patrocinadores aqui embaixo, tá? Então todos esses trechos importantes são aspectos que colaboram para que as informações do cartazes sejam bem vistas, tá? E para trazer o conhecimento desses espetáculos, ou seja, para divulgar esses espetáculos. Então vamos conhecer como é que surgiu os cartazes, tá? Os cartazes, eles são um meio de comunicação muito usado para eventos artísticos, como eu já comentei no início, para divulgar shows, divulgar filmes, espetáculos teatrais, espetáculos de dança, certo? Então ele é um meio de comunicação que vai comunicar com o público esses eventos artísticos, como é que vai acontecer, qual é o nome, qual é o local, o dia e o horário, certo? Os primeiros cartazes surgiram no final do século XIX. E quem trouxe e quem criou esses primeiros cartazes foi um artista chamado Henrique de Toulouse-Latrex, certo? Aqui nós temos dois exemplos dos cartazes que esse artista produziu, tá? Os cartazes eram para a divulgação das peças teatrais, como também era trabalhado como obra de arte, tá? Aqui eu tenho esse primeiro cartaz, Abraçadeu, tá? Olha só, ele traz aqui a imagem de um cara, certo? Todo fantasiado, né? Com um tecido no pescoço, um cajado na mão, tá? Para divulgar o espetáculo que ia acontecer, mas ao mesmo tempo ele tenta trazer esse mesmo cartaz em forma de obra de arte. Aqui eu tenho também um outro cartaz divulgando também algo de danças, aqui, né? Que a gente consegue ver, com as repetições das palavras aí três vezes, tá? Com alguns dizeres aí. E nesse aspecto, então, ele está tentando divulgar o que vai acontecer nesse evento, mas, porém, ele traz esses cartazes também como uma obra de arte, tá? Então, esse artista chamado Henrique, ele que foi o prepussor, foi a pessoa que começou a trabalhar os primeiros cartazes lá no final do século XIX. Aqui eu tenho dois cartazes, muito conhecidos de vocês já, que nós trabalhamos lá no primeiro bimestre, né? Que foi um trecho da peça teatral Cavalinho Azul, que vocês também fizeram uma maquete, né? Representando o cenário do Cavalinho Azul. E aqui eu trouxe para vocês conhecerem alguns cartazes para divulgar essa peça, o Cavalinho Azul, né? Nós temos aqui um cartaz bem mais antigo, tá? O Cavalinho Azul, de Maria Clara Machado. O tablado foi um cartaz feito para divulgação. E aqui eu tenho um cartaz mais atual, tá? Também trazendo a mídia com a representação. O que nós temos nesses cartazes? Vamos ver. Os cartazes devem conter uma imagem atraente, tá? Então nós temos aqui duas imagens, o Cavalinho Azul, ele começa com o Cavalo Azul, né? Então ele traz a imagem atraente para o espectador conseguir visualizar o que vai acontecer. Para a imagem chamar a atenção do espectador, tá? Chamar a minha atenção, chamar a sua atenção. Ele também pede que nos cartazes tenha texto informativo sobre o evento, como data, local e informações importantes. Sempre o título da peça vai aparecer, né? O Cavalinho Azul, o Cavalinho Azul, que são trechos do texto informativo. Nós temos aqui a data do evento, né? Nós temos o local do evento, aqui 9 de outubro, o dia e o horário. Aqui, Salão Leopoldo Miguel, da Escola de Música da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Olha o local que vai acontecer, tá? Então todo o cartaz deve conter. Essa imagem atraente, que vai chamar a atenção do espectador, do público que vai assistir. Ele traz informações da data, do local, do horário do evento, além do título, da peça, da apresentação que vai acontecer. Acontecer tudo isso trabalhado em forma de cartaz, em um tamanho simbólico para poder permitir a visualização do espectador, tá? Nesse contexto, para a gente poder fixar este conteúdo, nós iremos também trabalhar a atividade da página 34 do livro de vocês, que diz o seguinte, na página 24 do livro de artes, ele pede criar um cartaz para a peça de teatro criada por você no trabalho do primeiro bimestre. No primeiro bimestre, você elaborou um texto teatral, contando um trecho da história da sua família, correto? Aquele que você entregou, que está nas minhas mãos. Esse é o texto que você vai trabalhar em forma de cartaz. Você vai pegar o título daquela peça que você elaborou, e vai montar um cartaz sobre aquela peça, divulgando aquela peça. Uma imagem atraente para aquela peça, o título da peça, e você vai trabalhar o dia, o local, que essa peça, esse texto teatral que você escreveu, poderia ser apresentado. Pode ser informações fictícias, ou seja, informações não verdadeiras. Você pode inventar o dia, o local, a hora que esse espetáculo iria acontecer. Então, vamos treinar, vamos testar a confecção de um cartaz daquela peça que você trabalhou no primeiro bimestre, que você escreveu, certo? Depois que você criar esse cartaz, muito bonito, bem organizado, na página 34 do livro didático, vocês têm um espaço para vocês trabalhar esse cartaz, tá? Você vai fotografar o cartaz e enviar aqui para a escola que eu quero ver todos os cartazes elaborados, tá? Para avaliar e verificar como é que vocês trabalharam cada cartaz. Então, use a criatividade, chama o papai, chama a mamãe para ajudar vocês a confeccionar esses cartaz e elaborem um bom cartaz, um belo cartaz para divulgar a sua peça teatral que você escreveu, certo? Por hoje, nós iremos ficar por aqui e espero brevemente encontrar vocês na sala de aula. Beijos e abraços e tchau, tchau! Olá, crianças! Olha só, eu sou a professora Goreck, ministrando a aula de ciência para o terceiro ano, aula do dia 24, do 7 de 2020. Agora, nós fizemos aquela atividade complementar, lembra? agora, nós vamos só fazer o quê? As respostas, né? A professora, a senhora não colocou a resposta lá na aula anterior. Ah, eu tenho certeza que teve gente que prestou atenção que eu não coloquei a resposta, né? Mas agora, nós vamos dar a resposta aqui. Eu vou lendo aqui as perguntas e vou respondendo, mas lá no slide da aula do dia 24 tem as respostas para vocês, ok? Vamos lá. Ele diz, quais são os atos que podemos ter durante o dia e no período da noite? O que é que nós podemos ter durante o dia? Podemos ver o sol, né? E durante a noite, o que é que nós podemos ver? As estrelas, a lua, né? Na letra B diz, toda noite é possível ver a lua? Vocês acham que é possível ver a lua todas as noites? Na maioria das vezes, sim, né? Podemos ver a lua durante o dia? Muitas vezes, podemos vê-la também durante o dia, a lua. Às vezes, a gente vê também a lua durante o dia, só você prestar atenção. Porque além da gente vê-la à noite, nós vemos também ela durante o dia, ok? Letra C, ele diz assim, o que são atos luminosos? atos luminosos são aqueles que possuem luz própria, esses atos são chamados de estrelas. Aí nós temos aí um exemplo, quem é que tem luz própria? O sol, ele é uma estrela e ele tem o que? Luz própria, né? D, o que são atos iluminados? são aqueles que possuem luz são aqueles que não possuem luz própria. E eles são iluminados por quem? Pelo sol. São vários atos que eles não possuem luz próprias, né? A lua mesmo é uma atos, ela não possui luz própria. Ela possui luz própria? Quem sabe me dizer aí, responder? ela não possui, ela é iluminada pelo sol. E, o que é um telescópio? Um aparelho usado para observar os atos no céu, não é verdade? Esse é o nome do aparelhinho que a gente observa os atos lá no céu. Telescópio. F, como é o nome do cientista que estuda os atos? Como é o nome dele? Os astrônomos. É o nome da pessoa que estuda os astros, astrônomos, né? Muito bem. Aí, diz assim, aí nós temos o céu durante o dia e durante a noite, ó. Durante o dia e durante a noite, tá? Aí, a número um, que ele diz que durante o dia vemos o sol e durante a noite fazemos ver as estrelas e a lua, né? Na maioria das vezes, sim. Nós podemos o quê? Ele tá perguntando aí se nós temos a lua todos os dias. Na maioria das vezes, sim, né? E muitas vezes podemos vê-las também durante o quê? Durante o dia. Aí nós temos aqui a resposta da número da letra C, são aqueles que possuem luz própria, e os astros são chamados de estrelas, como é o caso do sol. São deles, são aquelas que se não possuem luz própria, eles são iluminados pelo sol. Um aparelho, o nome do aparelho usado para observar os astros no céu, o telescópio, né? E aqueles que estudam os astros são os astrônomos, tá? E assim, nós terminamos a nossa aula de hoje, tá? Bom final de semana para vocês, e que todos fiquem bem, tá? Cuidando, se cuidando, cuidando do papai e da mamãe, tá? Vovô e da vovó, ok? Quem tiver irmãozinho, ajudando a cuidar do seu irmãozinho, tá? E se cuidando, higienizando suas mãos, usando suas máscaras quando saírem de casa, ok? Para se proteger e proteger o outro, tá bom? E fica essa mensagem para vocês, não coloque limites em seus sonhos, coloque fé. Se você quer conquistar alguma coisa, não coloque limite, não imponha aquilo, que aquilo ali vai acabar, não vai dar certo. Coloque fé, tenha fé que tudo vai dar certo, que tudo vai acabar, ok? Boa sorte para vocês, bom final de semana, boa aula! E aí E aí E aí E aí